Música Arminha, vamos fazer nossa oração? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. Cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa outra. Junte agora todos eles para fazer minha oração. Muito obrigado, Papai do Céu querido. A aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a nossa escola, nossa sala e nosso lar. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém. Olá, crianças. Vamos cantar nossa musiquinha de entrada na escola? Então, vamos lá. Olá, amiguinhos. Como vão? Legal. Olá, amiguinhos. Como vão? Legal. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinhos. Como vão? Legal. Olá, professora. Como vai? Legal. Olá, professora. Como vai? Legal. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, professora. Como vai? Legal. Muito bem. Olá, professora. Como vai? Legal. 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 Olá, professora. Como vai? Legal.